O pessoal do Chico Sabe Tudo participando aqui do giro também, pode saltar em cima meu amigo Tiago Radialista, o repórter mais famoso de Paulo Afonso, joga ele aqui na tela. Olá, boa tarde Jean, boa tarde a todos que estão sintonizados, conectados através do sistema Aratu de comunicação. Aqui Tiago Santos, diretamente de Paulo Afonso, região norte da Bahia, região do Vale do São Francisco. A você que está chegando agora na nossa live, um forte abraço para você e olha, a partir de agora tem informações Jean, daqui do interior da Bahia, o nosso giro do interior, trazendo informações aqui direto de Paulo Afonso. Informações do plantão da delegacia de polícia, mais uma vez, final de semana e início de semana, bastante movimentado aqui em Paulo Afonso. Final de semana foi marcado por um homicídio aqui na cidade. O fato aconteceu no bairro Senhor do Bonfim, aonde um jovem de 18 anos foi morto a tiros em um bar popularmente conhecido como Bar do Cano. O seu corpo foi encontrado nos fundos do bar e estava sobre uma moto CG Titan cor preta. Pois é, o corpo da vítima também foi encontrado com marcas de tiros calibre ainda não identificado. Inclusive, a polícia técnica esteve no local para a remoção do corpo, até o momento não se sabe ainda o que teria motivado esse crime. Mas fato como esse que acabou chocando também a população do bairro, não só do bairro Senhor do Bonfim, como também aqui de Paulo Afonso. Até porque o jovem, esse jovem que você está vendo aí nas imagens, o nome dele é Flávio Pereira da Rocha, conhecido como Bar, como Baia, de apenas 18 anos. Repito, ele foi morto a tiros em um bar popularmente conhecido como Bar do Cano, aqui em Paulo Afonso. Essa informação ganhou notariedade no final de semana e olha só, Jean, a todos que estão ligados, sintonizados pelo Giro do Interior. O início da semana também já foi marcado por um suicídio. Uma mulher de 30 anos, conhecida como Letícia Limeira, de apenas 30 anos, acabou tirando a sua própria vida. O corpo da mesma foi encontrado no bairro, foi encontrado no bairro Caminho dos Lagos, aqui em Paulo Afonso. Inclusive, na noite do domingo, por volta das 22 horas, os vizinhos perceberam uma movimentação estranha na residência onde a Letícia morava e decidiram acionar, chamar assim os familiares. E olha só, gente, detalhes. Quando os familiares chegaram ao local, encontraram a Letícia já sem vida. Ela estava enrolada em cabos de viação elétrica e possivelmente morreu por enforcamento. Que coisa, hein, gente? Pois é, essa notícia trágica chocou o início da semana também aqui em nosso município. Agora, olha só, inclusive, informações repassadas para a nossa redação através de familiares. A informação é que ela já vinha sofrendo também há alguns dias com depressão. Ela já vinha sofrendo também já com problemas depressivos. Está aí para você a informação. Agora, Jean, mudando aqui um pouco de assunto e trazendo agora uma boa notícia. Porque, olha só, a Polícia Militar da Bahia, o comando do 20º Batalhão, através do Tenente Coronel Carlos Humberto, realizou neste final de semana uma ação solidária. É isso mesmo. Olha só que legal. A tropa do 20º Batalhão realizou aí uma ação solidária em bairros carentes aqui da nossa cidade. Foram distribuídas mais de 100 cestas básicas, beneficiando aí aproximadamente mais de 100 famílias com cestas básicas. Olha só aí nas imagens que momento especial. É um momento onde os militares entregam cestas básicas a essa população carente aqui da nossa região, em bairros aqui da nossa cidade. Uma ação muito bacana que teve iniciativa aí através do Tenente Coronel Carlos Humberto, como você está vendo aí nas imagens. Está certo? Aqui Tiago Santos, diretamente de Paulo Afonso, região norte da Bahia. Mais uma vez agradecendo a parceria ao site Chico Sabe Tudo e o portal Aratu Online. Segue na programação você aí, Jean, trazendo informações no Giro pelo interior. Valeu Tiago, meu amigo, meu irmão lá de Paulo Afonso, região norte da Bahia. Essas e outras informações você encontra no site chicosabetudo.com.br, o melhor site aí da região norte da Bahia, parceiro nosso aqui do Aratu Online. Tchau, tchau.